E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte mano, hoje vou estar mostrando o novo layout aí do YouTube e como você pode usar, tá galera? A Google liberou aí para quem quiser testar o novo layout do YouTube, vou estar mostrando um pouco aqui como que ele é. Bom, de princípio você vê que ele está bem mais minimalista, né? Então com menos informações na tela inicial, mais vídeos, porque esse novo layout aí de 2017 barra 2018 é voltado para visualização. Então ele vai procurar te prender o máximo possível aí nos vídeos e não nas entrelinhas do layout, né? Bom, primeira diferença que você pode notar aqui é que aqui não tem mais a opção meu canal, tá? Tem início, em alta e inscrições galera, então não tem mais o meu canal para você ir no meu canal. Agora você tem que clicar no símbolo do seu canal e aqui tem o meu canal, estúdio de criação, alternar contas, sair e tem algumas opções aqui, umas facilidades, né? Modo escuro, local, modo restrito. Então quando a gente vem aqui no meu canal, você já nota a grotesca mudança que tem aí, né? Deixa eu pausar esse vídeo. Então aqui você vê que está bem maior o layout, né? Está pegando a tela inteira, está bem mais otimizado aí o espaço, né? O espaço de utilização para o canal. Então você vê que agora o banner está no topo, né? Antigamente ficava com o logotipo aqui dentro, agora ele está no topo, o logotipo aqui embaixo. E você tem aqui, ó, estúdio de criação, editar layout, logo abaixo aí as abas. E aí você vai descendo, você tem as playlists, ó, ocupando a tela inteira, meu. Ficou show de bola, show de pelota esse novo layout do YouTube. Deixa eu ver aqui, estúdio de criação, só para ter uma noção de como ficou, ainda não cliquei. Aí aqui sim você vai para o antigo, né? Porque acredito que o layout aí foi só o home, só o home, o seu canal. Ah, Brasil, meu querido Brasil. E a tela de visualização. Então eu vou clicar num vídeo aqui, pode ser um vídeo meu. Vou clicar nesse daqui, que é o último que eu fiz. Jogos de terror proporcionam muito medo. Deixa eu iniciar aqui, vou pausar. Então você vê aqui, ó, que aqui também está com aspecto minimalista, olha só. E agora a descrição aqui, ó, aparece a descrição do seu canal, ó. Aparece aqui, né? Porque quase ninguém clicava na descrição, lá no sobre, né? Para conhecer o canal. Então pelo menos aparece aqui, ó. Aí, aqui os botões de compartilhar, like, dislike, estão bem mais discretos. Estão bem mais discretos. A visualização saltou para cá, assim, ó. Tem uma linha aqui bem estilizada. Então aqui você tem um vídeo, logo abaixo uma descrição sobre o canal. E já vem aqui os comentários, ó. Então, como eu disse, está bem minimalista. Show de bola. Eu curti esse novo layout para PC. E se você quer testar, eu vou deixar o link na descrição. Será o primeiro link da descrição. Você clica, vai ser redirecionado para uma página do YouTube. E só colocar lá em testar, tem um botão lá. Você vai clicar e automaticamente já vai ser redirecionado. Aí para este novo layout. Que, na minha opinião, está show de bola aí. E acredito que vai ser melhor até para os produtores de conteúdo. Porque seu conteúdo ficará bem mais destacado, beleza? Se você curtiu essa notícia, galera, não se esqueça de avaliar. Deixando um gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal. E ative o sino para mais notifications. Não mais é isso. Tamo junto. Eu fui.